Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Na Índia, o primeiro chamado de liberdade foi feito pela mãe. Sua história é contada no Mahabharata. O príncipe Sanjaya era jovem e inexperiente. Quando seu pai morreu, ele se tornou rei de Salvira. O rei do reino vizinho de Sindu sentiu que era momento certo para atacar Salvira. Sanjaya ficou apavorado quando soube que o exército de Sindu estava marchando em direção à sua capital. A mãe de Sanjaya, chamada Vidula, incitou-o a liderar os homens e deter o rival antes que ele chegasse aos portões da cidade Salvira. Animado com as palavras de sua mãe, Sanjaya conduziu seus homens para a frente do forte. O rei Sindu ficou surpreso ao ver o exército Salvira se aproximando. Ele pensou que tomaria o forte sem oposição, mas ali estava o próprio rei liderando seus homens. O rei Sindu ordenou a seus homens que montassem um ataque feroz contra as forças Salvira. Cavalos galopavam, espadas se chocaram, flechas voaram. Abalados pelo ataque furioso, Sanjaya virou seu cavalo e galopou de volta para o forte. Quando ela viu o jovem rei retornando do campo de batalha, a rainha mãe Vidula ordenou que os guardas fechassem o portão. Ferido da batalha, o jovem rei procurava palavras de consolo e compaixão de sua mãe, mas ela não demonstrou simpatia por ele. Ela o incentivou a voltar para o campo de batalha imediatamente. Ela disse, abandone seu medo, levante, ó covarde. Ela lembrou que o guerreiro deve ser como um elefante furioso destruindo todos os malfeitores. Vá, filho, volte para o campo de batalha. Você tem apenas duas opções. Derrotar o inimigo e voltar para casa vitorioso ou continue lutando até cair morto. Ao ouvir essas palavras inspiradoras, Sanjaya deu meia volta e foi lutar com seus inimigos. Tamanho era sua bravura que os homens de Sanjaya foram inspirados a lutar por seu jovem rei. Com a maré virando contra ele, o rei Sindhu fugiu com seus homens e Sanjaya voltou para casa vitorioso. Essa história foi contada por Kunti, a Krishna, que pediu que narrasse a seus filhos, os Pandavas. Os príncipes Pandavas eram herdeiros legítimos de Hashinapura, mas eles foram exilados do reino por 13 anos. No final de 13 anos, seu primo Duryodhana recusou-se a restaurar seu reino. Assim, o apelo pela liberdade estava ecoando por outra mãe. Os Pandavas saíram vitoriosos no final e recuperaram seu reino.